Quase ninguém Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Tem mais no que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara Tropeça, quase para Me enlaço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala O laço é certeiro Metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver